Certeza de que todos vocês conhecem o meu trabalho, eu faço o carnaval. Mas carnaval é um trabalho? Na sua opinião. Carnaval é bagunça. Ô coisa, tira o cabacinho do meu suco, eu detesto o cabaco da minha boca. Isso é show, isso é show. Go straight to the pointless. Times is, it's money. Para de falar estrangeiro que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Isso pode ser no máximo uma flatulência. É grave. Muito. Esse jornal está me defumando, será que você não entende? Estão defumando ele. Todo mundo parado, senão toma chuva. Como é que foi que me aconteceu uma coisa dessas, matarem esse sujeito logo hoje? É a Lady Smoothie.